14 sinais e sintomas estranhos de deficiência de vitamina D. E a vitamina D é um nutriente muito importante para diversas funções do nosso corpo. Então você vai ver aqui que esses sinais e sintomas, eles podem acometer vários sistemas do nosso organismo. E, atualmente, não estou falando milhões, bilhões, bilhões de pessoas possuem, vivem com deficiência de vitamina D ao redor do mundo inteiro. E isso se dá por alguns fatores, por alguns motivos. O primeiro motivo é que poucos são os alimentos que têm vitamina D. Eu vou falar já já de alguns alimentos ricos em vitamina D. Então a maior parte da vitamina D é produzida pelo contato da luz solar com a nossa pele. Então se a pessoa não pega sol, se a pessoa não tem esse costume, provavelmente ela vai ter deficiência de vitamina D, que é um problema difícil de diagnosticar clinicamente, apenas com base nos sinais e sintomas, porque são sinais e sintomas que podem ser observados também em diversas outras doenças. Antes de mais nada, o pessoal está quieto hoje. Cadê o pessoal me dando bom dia, me dando boa tarde, me dando boa noite? Me conta aí de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou aqui, ó, no Brasil, no Rio de Janeiro, na capital. E você? Em qual cidade você está? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários, porque eu quero te conhecer melhor. Pessoal, está todo mundo quieto, vamos escrever aí, vamos escrever no chat, vamos escrever nos comentários, vamos conversar, beleza? Vamos lá, nosso décimo quarto sintoma são as dores musculares, porque a vitamina D tem um papel muito importante na função muscular. E quando ela é metabolizada, ela entra nos nossos músculos e garante a contração muscular adequada. E a contração muscular é fundamental para os movimentos, para a nossa força muscular. Então, quando você sente dores musculares, mesmo sem motivo aparente, ou seja, aliás, principalmente quando não há um motivo aparente, quando você não teve um trauma, quando você não fez uma atividade física mais extenuante, quando você tem dor muscular sem motivo aparente, essa dor pode ser resultado da falta de vitamina D. E, inclusive, quando essa dor não responde muito bem aos tratamentos usuais, aos tratamentos que a gente utiliza geralmente, isso pode, isso pode também se dar pela deficiência dessa vitamina. Décimo terceiro sintoma são dores nos ossos. Por quê? Por mais que você já tenha chegado na vida adulta, seus ossos pararam de crescer depois de certa idade, mas o tecido ósseo antigo é constantemente, regularmente, substituído por um tecido ósseo novo. E a vitamina D é indispensável para a renovação correta do tecido ósseo. E essa deficiência da vitamina pode deixar os ossos moles, que é o que a gente chama de osteomalácea, que pode aumentar o risco de osteoporose, que vai aumentar o seu risco de ter uma fratura, por exemplo. Décimo segundo é a fadiga, que é um sintoma normalmente ignorado, porque ele pode ser atribuído a diversos motivos, a diversas doenças, a diversas situações. E na deficiência de vitamina D, acontece fadiga porque essa vitamina é necessária para a gente produzir energia. Então, se falta energia, isso pode fazer também com que você adote comportamentos prejudiciais para você. Pode fazer com que você fique preguiçoso, com que você fique sem vontade. Mas, na verdade, essa falta de vontade é um cansaço gerado pela falta de energia, consequência da deficiência de vitamina D. Nosso décimo primeiro sintoma é muito parecido com o décimo segundo, que é a perda de resistência ao exercício físico. Então, se você está bem, e aí, sem um motivo aparente, você passa a ter uma menor resistência, você passa a conseguir andar menos, correr menos, se exercitar menos, isso aí também pode ser um indicativo de deficiência de vitamina D. Décimo sintoma é um humor para baixo, porque além de ser importante para a nossa saúde cerebral, a vitamina D também influencia o nosso humor, porque a área do cérebro responsável pelo humor, pelo bem-estar, tem receptores de vitamina D. Nono sintoma são os problemas para dormir. A vitamina D, ela influencia no sono, mesmo a gente ainda não sabendo a forma exata como isso acontece, e isso provavelmente tem relação com os receptores para a vitamina D no cérebro. Oitavo sintoma, que na verdade é um sinal, é o suor excessivo na cabeça, na face e no pescoço, que a gente chama tecnicamente de hiperhidrose crânio-facial. Isso acontece por conta de uma hiperestimulação das glândulas sudoríparas, das glândulas que produzem o suor, ou uma irritação neuromuscular. Se você sua apenas na sua cabeça, no seu pescoço, na face, enquanto o restante do corpo inteiro está seco, isso aí pode ser indicativo de falta de vitamina D. Sétimo sintoma é, que é um sinal também, é a queda de cabelo. O crescimento dos felículos capilares é estimulado pela vitamina D. E quando saudáveis, esses folículos mantêm o volume capilar. Por mais que seja normal perder um pouco do cabelo ao longo do tempo, enquanto a gente vai envelhecendo. Mas essa perda de cabelo também pode ser consequência da falta de vitamina D. Nosso sexto sintoma, mas antes eu peço que você curta esse vídeo, pessoal, porque quando você curte esse vídeo, ele é mais distribuído. Então, a sua curtida, o seu like, vão ajudar uma outra pessoa a também se conscientizar dos sinais e sintomas de deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D é um problema que pode ser potencialmente grave. Então, quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que o conteúdo é relevante, o algoritmo do YouTube percebe que o pessoal está curtindo esse vídeo, o pessoal está comentando esse vídeo, o pessoal está compartilhando esse vídeo, o YouTube vai entender que esse vídeo deve ser interessante. Vamos distribuir mais esse conteúdo. Então, quando você curte, você ajuda o YouTube a distribuir mais essa informação tão importante e que pode ajudar tantas pessoas. Então, se você quiser ajudar alguém hoje, sem olhar na quem, curta esse vídeo, deixe seu like, que isso aí vai ser de grande utilidade para uma pessoa que você nem sabe quem é, mas que vai te agradecer aí à noite durante as orações dela. Vai pensar, caramba, graças a Deus, que bom que esse vídeo chegou até mim e eu descobri que eu posso estar com uma deficiência de vitamina D e que essa pode ser a origem de vários problemas que eu não fazia ideia do que se tratava. Beleza? Obrigado aí pelo seu like e pela sua curtida. Nosso sexto sintoma é a cicatrização lenta de feridas, porque a vitamina D é fundamental para reconstruir a pele lesionada e a deficiência também pode fazer com que a cicatrização forme cicatrizes mais pronunciadas. Quinto sintoma é a tonteira. A tonteira, a vitamina D, ela é importante para o bom funcionamento do ouvido barra orelha. O nosso ouvido interno também possui receptores de vitamina D que ajudam a manter o balanço adequado de cálcio na região. Quarto sintoma são os problemas cardíacos, porque a falta de vitamina D pode aumentar o risco de uma doença cardiovascular. Então, a falta de vitamina D está associada, por exemplo, à maior chance de a pessoa ter pressão alta, da pessoa ter hipertensão. A falta de vitamina D também está associada ao maior risco de infarto, de derrame. Terceiro sintoma é o sobrepeso barra obesidade. Segundo sinal, são infecções recorrentes, porque a vitamina D influencia diretamente no nosso sistema imunológico. E o primeiro sintoma é a redução da capacidade e da função cognitiva. O que é isso, doutor João? É a sua inteligência, basicamente. Via de regra, eu peço vitamina D, dosagens de vitamina D para todo mundo e eu recomendo que outros médicos, outros colegas também façam dessa forma. Se o seu médico não pede vitamina D, não se preocupe. Vou resolver esse problema para você agora, porque você que está assistindo esse vídeo, eu vou te dar 30 dias grátis da Rio Saúde, que é um programa meu, uma empresa minha que eu criei, que fornece suporte médico para os clientes. Então tem solicitação de exame, avaliação de exame, avaliação de algum problema, de alguma queixa, prescrição de algum medicamento, renovação de receita, fornecimento de algum documento médico, como um laudo, um atestado, tudo isso eu estou te dando de graça por 30 dias. E só o que você precisa fazer é clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, preencher os seus dados e aí nossa equipe vai entrar em contato e você já vai poder aproveitar, usufruir os serviços da Rio Saúde. 30 dias de graça. E se você não quiser mais, é só você cancelar que nada vai acontecer, nada será cobrado. Agora, se você quiser continuar, após os 30 dias grátis, será cobrada uma taxa de R$19,90 para você ter tranquilidade, segurança e também ficar tranquilo você e sua família sabendo que vai ter ali um amigo médico para te ajudar quando você precisar. Tá bom? Então, quer 30 dias grátis da Rio Saúde? Quer passar por uma avaliação? Quer que a gente solicite a vitamina D? Clica aí no primeiro link da descrição e no link fixado nos comentários e vem fazer parte da família Rio. Então, olha, se você tem diabetes, pressão alta, se você tem colesterol alto, se você está acima do peso, se você quer comer melhor, se você quer fazer atividade física, se você quer viver melhor, com mais disposição, com mais energia, você tem que ler o meu livro O Código da Longevidade Sem Hábitos para Passar 200 Anos. Então, olha, faz o seguinte, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira o seu Código da Longevidade. o Código da Longevidade. E aí